Carro B10, agora aqui na 15 de novembro, estou no bairro Glória, na verdade estou no Seminovos da Vox. Está chegando 2019, está batendo na nossa porta 2019 e nada melhor do que você começar o novo ano com um novo carro na sua garagem. Vem para o Seminovos da Vox, porque aqui tem a maior variedade em estoque no pátio e a ordem da diretoria Wilson é baixar preço para começar o novo ano, fechando grandes negócios aqui na loja. Bom dia! Bom dia, bom dia nossos telespectadores. Eu estou aqui para avisar vocês, não vamos perder negócio nesse início de ano, vamos começar muito forte as promoções de dezembro. Aí aumentaram mais ainda nosso estoque variado de mais de 100 carros, só na minha loja, mais mil carros no nosso estoque do Grupo Barivinho, então não tenha dúvida que o melhor negócio está aqui. Vem para cá, porque aqui você vai trocar de carro. Olha só a primeira oferta que tem para você aqui no Seminovos da Vox, este Voyage iTrend completo 2012, com apenas 60 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem. Neste você vai dar uma entrada mais parcelas de R$ 599, R$ 599 na parcela, R$ 599. Agora olha só este Onix tem um LT, este é completão, vai com Multimídia 2015 é o ano. Neste você vai dar uma entrada mais parcelas de R$ 799, R$ 799 na parcela, parcelinha pequenininha, para não mexer no seu orçamento e para que você venha para cá. Troque de carro no Seminovos da Vox, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, não perde a oportunidade, porque neste momento tem a equipe de vendas do Seminovos da Vox esperando o seu contato neste domingo. Agora olha só este Sandero, este é o Step Away 1.6 completão, 2014 é o ano, neste você vai dar uma entrada mais parcelas de R$ 699, R$ 699 na parcela, só R$ 699 de parcela. É muito fácil e o melhor, aqui no Seminovos da Vox o seu cadastro é aprovado na hora, é rápida a negociação, aqui não tem enrolação, aqui você troca de carro da forma que você sempre desejou. Olha só esta outra super oferta, HB20, este é um 2014, ele é completão, neste você vai dar uma entrada mais parcelas de R$ 799, R$ 799 na parcela. Agora para fechar as ofertas do Seminovos da Vox, olha só o que nós preparamos, Kia Picanto, ele é completão 2011, neste você vai levar para a sua garagem com uma oferta incrível, apenas R$ 18.500, só R$ 18.500, ou se preferir, leva para casa com financiamento de 100%, é zero de entrada, não mete a mão no bolso e troca de carro já no início do ano Wilson. É isso aí Fábio, a gente ficou louco, essa promoção não tem no mercado e pode ter certeza que além dessa temos muitas outras ofertas esperando. Não achou o carro por aí? Corre para a Vox que aqui tem o carro certo para você, cabe no seu bolso, cabe no orçamento, iniciar o ano de carro novo, é com a gente. Muito bem, quer trocar de carro? Então vem para cá! Tchau!